O negócio mais inteligente que eu já vi, ó Cê chega ali e pede O nome disso aí é economizar trabalho Só escolher o número que o self-service tá aqui E se quiser open bar, a moça disse que também vai Só é botar a boca debaixo aí e dormir Rapaz, negócio inteligente dá a porra, viu, véi Ó, bar do barril